Salve rapaziada Começando aqui mais um videozão pra vocês E hoje mano Dia de eleição aí, domingão Comenta aí abaixo aí, vamos fazer um debate eleitoral aqui nos comentários Quem que vocês acham que vai ganhar? Eu sei que eu vou postar esse vídeo aqui Junto aí né mano, com Porque meus vídeos eu posto sete horas da noite Então não vai fazer muito sentido não Então esse debate eleitoral Eu tinha que ter feito esse vídeo ontem né Mas enfim Mano Eu não sei quem que vai ganhar Eu tô gravando o vídeo agora Daqui a pouco eu tô indo lá votar Obviamente eu não vou ficar aqui falando pra vocês Quem que é o meu candidato né Se é um ou se é outro Não vou ficar discutindo isso Mas infelizmente tem gente que gosta né Tem gente que até briga mano Então rapaziada Eu vou gravar o motovlogzão Causando aí primeiro E já já eu vou lá votar mano E vou ver se eu gravo um vídeo Indo ou vou votar de ronetão Primeiro eu vou fazer um vídeo causando mesmo aí né mano Ô mano obrigado viu Deus abençoa Eu que tô sem moeda aqui Senão eu ia ajudar esse maninha agora Mas Ultimamente nem moeda eu não tô tendo E rapaziada é o seguinte mano Olha bem o brilho da moto hoje Como é que tá ó Ela tá suja né Que hoje mesmo Domingão Eu vou fazer o polimento dela mano Eu não né É o João Vitor O mano que sempre fez os polimentos da minha moto Quando ela era vermelha Da primeira vez que ela também foi violeta E etc Ele vai fazer pra mim Vocês vão ver como é que vai ficar Polimento rapaziada É muito importante fazer tá Tem gente que acha que não dá diferença Mas dá mano Por quê? Quando a moto fica muito tempo sem polir Esses riscos que fica dando assim ó Vai entrando tipo Sujeira da carro Vai ficando meio que cardido Vocês vão ver que o brilho A cor da moto vai ficar mais viva mano Todo mundo abrindo espaço Pro ronetão Remapinhado Cê é louco mano E rapaziada Independente de quem ganhar mano Independente também de quem eu votar Eu vou falar real pra vocês aqui Eu só quero que o Brasil melhora mano Apenas isso Mais nada mano Sei que muita gente É Não liga pra isso né Mas eu quero só ver a melhora mano Entendeu? A gente era pra ser um país de primeiro mundo E não é por conta de muita pilandrade que acontece né mano Eu só vou falar bem óbvio Eu não gosto mano de eleição Eu ia votar em branco Só que aí mano Fala não mano Nessa eleição eu não vou votar em branco não Porque eu nunca votei rapaziada Todas as eleições que teve eu nunca votei Essa é a primeira que eu tô votando em alguma pessoa Entendeu? Então assim Essa agora eu vou ter que votar né mano Me sinto na obrigação de votar Todas as vezes eu justifiquei E eu só quero que melhore as coisas mano Igual a gasolina agora baixou Muita gente fala Ah mas depois da eleição a gasolina vai subir de novo Mano Pra nós que é andar de moto Pra nós que é motoboy e tudo mais Isso é um terror pra nós mano Gasolina alta O óleo já tá caro Nem se fala do gás né mano De cozinha Muitas famílias aí ó É... Recebendo auxílio né Não tem uma pessoa que trabalha De carteira assinada Não tem um emprego Sobreviver com 600 Isso é mais foda mano Então eu penso dessa maneira tá ligado? Eu só quero que as coisas melhoram rapaziada E é assim mano Eu sei que muita gente aí tá até perdendo amizade Brigando Com esses negócios de eleição Ah que eu vou votar no Lula Que eu vou votar no Bolsonaro E é o seguinte mano Dependente de quem ganhar Quatro anos passa voando Querendo ou não passa muito rápido E quatro anos dá pra fazer muita pilandreja também Quem tiver no poder né E assim Sem quatro anos quem não resolver Com certeza o próximo Que não ganhou essa eleição Na próxima eleição ganha Entendeu? Então tipo assim Não tem um porquê Você aí perder a amizade Perder... Olha lá Você é louco! Salve aí pro meu mano Marquinhos Marcos né mano Acabou de cumprimentar ali no sinal E é isso mano Só quer que as coisas melhoram E poucas rapaziada E mano Vamos continuar o motovlogzão aí Hoje eu vou gravar pelo menos uns quatro vídeos rapaziada Vou gravar um vídeo de dicas pra vocês Lá no notinhamento Tá? Um vlogzinho Vocês vão ver o vídeo de dicas que eu vou gravar pra vocês E é isso meus rapaziada Ó mano Já me segue lá no meu Instagram Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição Que porquê Eu tô voltando a atividade lá mano Tava muito parado no Instagram E agora eu tô com mais frequência lá Postando a mais Mais foto Mais vídeo engraçado Os vídeos tá dando até bom mano Teve um vídeo lá que eu postei bem simplesinho Deu Sessenta compartilhamento E compartilhamento rapaziada É importante demais Olha os nomes aqui ó A moto até murchou Logo com a moto pop ZD Bang É foda mano Do bem que eles não escutou mano Porque teve um vídeo meu Inclusive tá lá no Instagram Quem me segue lá já viu Eu tava gravando a porta da casa da minha noiva lá Aí eu vim acelerando Aí bem na esquina o zoom virou mano Até o Cássio Do 26 da Norte Compartilhou esse vídeo meu Vídeo tá com quase um milhão de visualização Lá no perfil dele Mano Que vídeo engraçado rapaziada Virou mesmo mano De verdade Muita gente compartilha aquele vídeo Sinalzinho E o domingo é foda rapaziada Dá mais dia de eleição Domingo é Geralmente é O trânsito é bem de boa Valeu carrinho O carro ali pagou só pra passar mesmo Velho Dá um rolezinho né mano Não Precisa andar um esquentado no motor Nessa moto quase não tô andando Vocês vão postar vídeo No meio de semana Mas no mesmo dia eu gravava uns 4 vídeos No mesmo dia Quando é moto vlog assim Então Vou dar uma dada né Ó Celo E o rapaziada Pensa na moto que tem um freio Mano Arisca É o dessa moto Por mais que ela não é ABS Tem nada Mano Essa moto freia bem demais Você tá doido Os homens já tá falando Mano Aqui tá cheio de polícia Você tá doido Nigo O que ela faz Ai ai Que doideira Mano Deixa eu ver quantos minutos que já dei esse vídeo aqui 10 minutinhos já né rapaziadinha Acho que eu já vou encerrar o vídeo com vocês aqui Vão Motor vlogzinha aí mais Trocando a ideia Bora lá Dar um pulimento na moto Que é o próximo vídeo que vocês vão ver aí Vocês vão ver o antes e o depois Mano Vocês vão ver que dá muita diferença E mano Vou encerrar o vídeo aqui Fechou Será que vocês gostou do vídeo Curtiu E volta inconsciente né Com certeza vocês já voltaram inconsciente Tamo junto Fui Tchau